Compartilhe esse vídeo que você vai ganhar um presente antes do dia 30, pessoal. Então, compartilhe esse vídeo se você acredita na espiritualidade. Se você compartilhar, você vai ganhar esse presente aqui, ó, antes do dia 30. Vamos descobrir? O presente, pessoal, é aqui, ó, que você vai ganhar é na área do amor. Uma pessoa que você gosta, você tendo felicidade, tendo uma decisão dessa pessoa, aonde essa pessoa vai escolher você. Isso serve para quem está gostando de alguém que, infelizmente, tem outra pessoa, ou para quem está gostando de alguém que não toma uma decisão. Se você compartilhar esse vídeo e ajudar o canal, a espiritualidade vai agir na sua vida amorosa. Se você acredita, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.